O empresário, o empresário do cara é bom, mano. O empresário é bom, porque o cara é ruim. É, não é... O empresário não é empresário, é ruim. A gente fala assim, a gente é mal acostumado. Não é verdade que ele é ruim? A gente é mal acostumado. Pô, eu cresci vendo jogar na lateral direito o Roberto Carlos de um lado, aí tinha ou Cafu, depois saiu Cafu, foi o Michael, aí tinha Júnior, então você vê o... Jorginho também, que era bom lateral. Jorginho, pesava muito, né, Jorginho, né, mano? Tipo, dos menos melhores que tiveram, até o Cicinho jogou na lateral, e o Cicinho era bom. Era bom, pô. Belete. É? Agora você pega... Belete, outro cara quer. Outro cara, empresário era bom. Não, ali era o empresário era bom, ele foi pro Barcelona, cara, depois conseguiu ir pra seleção brasileira. Ele fez o gol do Mundial, que foi campeão. Tem cara que nasceu com sorte, filho. Nasceu com a bunda de futebol. É, porque isso aí também, o empresário dele também é bom. Ó, quer jogar bola, pega o empresário que o cara aqui foi do Belete, o do Danilo. Tem mais uns caras aí. O Gabriel Jesus. O Gabriel Jesus, porque o Gabriel Jesus também, deixa eu ver, tá aí. E graças a Deus que não tá, porque o Gabriel Jesus também, cara. Então, vamos chegar ali, ó. Até gostei. Zagueiro.